Música Maestro Música Quando outros vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei Ai ti eu canto dai Aleluia 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 Senhor Toda minha alma deseja a ti Juntos com os anjos cantarei Tu és santo, ressaltado Aleluia 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 Brinda da Nessie!